O que é que tu fazes o tremo? Estou a fazer sim. O que é que tu fazes o tremo? Tem alguém que se inscreveu no canal, não esqueceu. Obrigado. Vamos lá pessoal. Concentrem-se. Vamos lá ganhar esta merda. Calma, ve-se. Lá atrás. Lá atrás. Aqui é para onde vai a bola. Está bem. Vamos lá. 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 Anda? Anda? Cai, caralho, cai, caralho Que essa merda é nossa Foda-se, bora Falem, caralho Pula o caralho, foda-se, bora, meu Bora lá, caralho Foda-se, énimo Falem uns com os outros, caralho Foda-se, isso Tô, tô Já tá Já tá É bem Linhas, linhas Bem, Kiko Fica atrás Não pode, não pode, não pode, não pode Já não sai daí Nossa Anda Kiko Outra, outra E volta Foda-se, calma 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 determination Tô Kiko Falada Falada Foda-se, calma Tô passando ao meio Foda-se, calma Acho quezy o nosso sai atrás Vê Kiko Processo Fica um toque! Esses aqui caíram, tu tem um toque de trabalho. Tento... Por que? Fica com uma batalla! Tento... Eu a minha boca! Eu mal, viu? Se você tá papando! Vim com o mei! Fica com uma batalla! Fique aqui! Fechado muito. Estão a criaçar os centrais. Fica com a base em 3D do mundo! Não há comunicação e entre vocês na defesa, foda-se, ninguém vos ouve falar, querado. Vamos lá, malta, foda-se. Um, dois toques, desmarcar, joga-se que tem a bola, não se em ninguém, continue em frente, está valido. Se virem que o triano lá para o tema, bora lá, um, dois toques. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso, vocês vão passar. Miguel, isso. Vou para a terceira. Ainda já? Isso Calma Ainda temos a bola nossa É isto temos de fazer Enganá-los Bora lá É ao contrário Queres que ir sem três? Não, as pontas As pontas Faltam um gás lá atrás Vai Um Dois Três Queres cruzar? Anda Estão Você é Silent Isso Legal Eu saio Tu ou Demon? Tu ou Demon? Mas pessoal, temos que ter mais calma, estamos aqui a fazer as coisas muito depressa ai à frente. Vamos lá. 3 outra vez. 1, 2, 3 Vai dar. Não precisa saltar, não precisa. Vai para a nossa ai. Ele vai bater se calhar. Cuidado com o meio. Já não chego. 1, 2 comigo. Vou postar no meio. Vai Kiko. Cai, cai, cai tu, cai tu. Nossa ai. Calma Kiko. O que é que vai ficar? Bem, já já. Meio calmo já. Musquei neste gancho. Pode cá. Kiko. O que é que vai ficar? Está nosso. Falta, cento minutos. Outra. Outra Não tem que ir Não vai Tô tomo aí Tô aí, tô aí Eu tô, eu tô Pessoal, vamos lá, caralho Foda-se Tens o roxo sozinho Vai já um pra meio da área Então Não, tá, é uma ventaninha do caralho Um, dois, três Tu avessa Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vem, Kiko É bem, bora Tô, amigo Legal Legal Tá bom. Vai no meio? Desculpa. Mete-me essa bola no teu marco. Desculpa. Espera aí. Encosta lá a mais, sabe? Ok, vou meter o primeiro. 1, 2, 3 1, 2, 3 Passa, passa pra mãe. Vai passar pra volta. Pra dar pra obar a cara melhor. Bem, caralho. Aqui. Nossa Miguel Já não Cuidado, cuidado a bater Tá caindo aqui, bateu, não deu Olha lá em cima, olha lá em cima Caralho, puta cima Tô, 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 tô Tá pra ficar bem no meio de baixo E aqui Foda-se, merda Tchau 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 Tchau